Que nasce tudo em deixar, não sei o que fazer Vou voltar pra cá, já sabe, vida é morrer Faz obra pra você alçar do caixão Menina, onde você estiver, manda pra mim a luz Que sem você meu dia é tão difícil E quando chega a noite vai te azuis Mas já que tu não me quer, então eu vou partir E quando eu estiver longe daqui Se você te amar, eu não vou atender Por que a terra de um rei na falta é rainha Não venha perguntar por que vivo sozinho Você é a culpa de não querer sorrir Por que a terra de um rei na falta é rainha Não venha perguntar por que vivo sozinho Você é a culpa de não querer sorrir E quando você estiver longe do caixão E quando você estiver longe do caixão E quando você estiver longe do caixão Você é a culpa de não querer sorrir